Bom, galera, vocês já sabem, né? No último vídeo que eu vim aqui no Keydrop, na última vez que eu vim aqui nesse site de abertura de caixa, eu tirei a sorte grande. Instantaneamente, vai, botzinho! Mano! E, bom, tá aqui agora, né, galera? Nem eu acreditei, mano. Eu tava abrindo aquela caixa que, na moral, caixa interessante demais, hein? Antes eu já tinha conseguido dropar a Dragon Lore eu mesmo, né? Só que eu perdi a batalha. E aí fiz uma batalha underdog, um x1, uma caixa com o bot e veio esse drop insano. E aí hoje eu tenho uma missão, né? O que eu vou fazer com essa Dragon Lore? A primeira coisa que me veio na cabeça, só que é maluquice, é vir no upgrade. E tentar um upgrade aqui, mano, o valor até buga ali, porque dá umas skins que nem tem skins de mais de 60 mil aqui no site. Tentar um upgrade, por exemplo, por uma AWP Gangneer. Mas, assim, será que eu quero fazer isso? Será que eu preciso tentar um upgrade nela com chances de perder, mano? Eu acho que isso aqui é maluquice de fazer, não aconselho ninguém tentar upgrades nessa casa de valor com chances assim, tipo, vai ou não vai, tá ligado? 50-50, nem 50-50 é, né? 46-54, velho. Portanto, eu não tenho certeza do que fazer com essa Dragon Lore, mas eu sei que fazer um aprimoramento, assim, de uma vez, não tá sendo meu estilo e não é exatamente o que eu quero fazer. Acho que eu prefiro transformar ela na oportunidade de dropar outras skins e tentar coisas diferentes. E por mais que eu quisesse tentar pegar uma Gangneer aqui na hora, mandar um upgrade aqui na loucura, também acho que não é esse o caminho de ir. Porque, sei lá, se eu fosse nesse pensamento de ganância, eu podia acabar perdendo tudo e tendo que depositar mais pra começar do zero. Então, assim, não vamos fazer maluquice, por mais que dê vontade de ver se um upgrade aqui pra uma Gangneer dar certo ou não dá, não vou fazer isso, vou segurar agora. E eu estava olhando caixas pra fazer batalha, né? Estava olhando caixas que podem dropar a UpGangneer, galera. E, ó, a gente tem umas caixas aqui, mano, eu acho que a maioria é muito cara, tá? Pra fazer muitas batalhas e tals e ter uma chance de dropar a Gangneer. Então, eu pensei em outra coisa, eu estava olhando caixas que dropam Karambit Gema Doppler. Já já vocês vão entender o porquê. Também olhei caixas que dropam Flip Gema Doppler e caixas que podem dropar a Gutt Gema Doppler. A ideia é, pra tentar fazer um negócio legal com essa Dragon Lore, eu vou tentar pegar uma faca Gema Doppler, uma dessas três aí que eu acabei de mostrar. Só que seria legal pegar em Diamond Jam. Dá, mano, dá. Porque, tipo assim, a Phase 1, geralmente a Phase que vem quando você pega uma skin aqui Doppler do K-Drop. E se for uma Karambit Gema Doppler Phase 1, por exemplo, Diamond Jam, compensa muito mais aceitar a Trade. Dá pra pegar a Flip também, Diamond Jam. E dá pra pegar também a Gutt. Então, essa foi a ideia que eu bolei pra tentar algo diferente no K-Drop. E depois, depois, mano, a gente vai tentar chegar aí numa Gangneer de novo. Não precisa ser em Factory New também. Eu vou vender essa Dragon Lore aqui. Pra ser bem sincero, a Gangneer em FT, que já vai pra 42K, né? Ela também é bem interessantezinha, porque não mostra muito desgaste. E eu queria achar uma batalha de caixa que pudesse dropar Gangneer, mano. Vou fazer uma batalha aqui, quero achar a combinação perfeita pra fazer uma batalha. Essa caixa Covert de R$32,00 me dá só 0,002% de chance de dropar. Essa Venomous de R$88,00, ela dá 0,005% de chance de vir a Gangneer. Essa aqui eu quero testar. E uma que talvez seja interessante, mano, é essa Thunderer de 2K e 300, né? 0,12% de chance de dropar Gangneer. Se bem que pegando todas as caixas, pelo que eu analisei, a Vice, que custa R$1.200, ela dá 0,19% de chance de vir a Gangneer. Interessante demais. É mais chance do que as outras. Bom, temos uma caixinha que pode dropar Gangneer e uma caixinha que pode dropar também, vocês sabem, né? Dragon Lore. Essa Bumblebee que eu coloquei no final foi a caixa que veio Dragon Lore duas vezes já. Duas, mano. Então, assim, vai vir uma terceira. Confia que uma hora vem. Ó, liguei o modo Underdog. Eu vou continuar ligando, eu acho, não sei. Quando é com vários bots, assim, eu acho que acaba sendo mais vantajoso ligar o Underdog, tá? Em vez de deixar no modo clássico. Principalmente quando eu ativo dois ou três bots. E essa caixa Venomous eu acho que eu não abri ainda. Tô abrindo só porque ela pode dropar Gangneer mesmo. Vamos ver. É, ela não foi ruim não, porque, ó, um bot dropou 500. Eu dropei 400 em skins, dropei bastante coisa. O bot do meio dropou pouco. Tá bem parelho essa primeira batalha, mas nada muito high tier, assim, nenhum skin tipo uau, tá ligado? Nossa, essa M4 que eu dropei, me lasquei. Me lasquei mesmo. Eu queria, meio que em simultâneo, tentar pegar uma Karabish Game Adopter, velho. E essas daqui são as caixas que podem dropar ela. Eu acho que a mais interessante é essa de 400 aqui, ó. Ela dá pra gente uma chance de 0,03% só da faca. Essa Joker, que é uma caixa maluca, 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 dá 0,12%. Eu vou pôr três caixas malucas nessa batalha. Meu amigo, eu não sei nem de onde que eu tirei essa combinação, mas vão ser 12 caixas. Aqui é, tipo assim, mano, vamos gastar um pouco do lucro da Delore, tá ligado? 12 caixas, cada uma com uma finalidade. A primeira caixa, tentar acertar a porcentagem pra dropar uma Gangneer em um dos bots. A segunda caixa, uma Dragon Lore, de novo, quem sabe? A terceira caixa, pra ver se vem uma Karabish Game Adopter, a gente saca ela e ela pode vir em Diamond Jam. Nossa, eu dropei a M4 de R$200, isso aqui foi bem ruim, mas tudo bem. Nossa, outra M4 de R$200. E a caixa, vê, não, moço, cada caixa é R$80, como assim? Eu tô droppando skin de R$200, R$140, R$200. Me dei mal na primeira caixa, beleza. Vamos ver a Bumblebee. Minha caixa favorita, né, tá sendo essa daqui. Ups. Ó, até agora, as duas caixas deram bem ruim. E temos a Joker. A Joker é a caixa maluca, mano. Essa é a caixa bolada, mano. Geralmente, cai essa 5-7 nela, né, na maioria das vezes, é uma caixa bem troll. E quando cai skin, geralmente é skin cara. É, aqui, aqui pulamos. Eu não sei se foi uma boa combinação de caixas, mas eu decidi fazer de novo essa batalha aqui, velho, porque as três caixas, eu sei que são caixas interessantes, pelo menos as duas últimas, na verdade, né, a Bumblebee e a Joker. Essa Venomous, eu tô dando uma chance pra ela que eu não conheço. É mais baseado em porcentagem de skin que dropa dentro dela, né, que eu taquei ela aqui dentro dessa batalha. Mas talvez tem que abrir mais vezes as caixas, simplesmente. Ó, M4 Masterpiece de 700 conto, M4zinha de 240 conto, beleza. Tá ficando interessante essa batalha aqui, velho. E, ó, vamos muito bem pra últimas caixas aí. Caixa Joker agora, velho. A gente dropando só essa 5-7, tá legal, só que os bots todos era bom dropar uma e não, eu dropei uma M4, Asimov, um float bom de 500 pila, que eu me lasquei. Outra M4. Se o bot do meu lado dropar alguma coisa muito boa agora... Ele dropou M4 também, mas a gente perdeu. Ah, velho, 4K. Machucou, mano. Eu vou mudar um pouco a estratégia. Abrir só a caixa Joker tentando pegar uma caramba de Gama Doppler é meio loucura, porque essa caixa é meio loucura. Então eu vou jogar numa batalha também uma outra caixa que possa dropar uma Flip Gama, tipo essa Omega aqui que eu já olhei, 5-8, um valor ok. Aí quem sabe, né, vai que a gente dropa ou uma Flipzinha ou uma Caramba de Gama e... Tendo muita sorte, dá pra retirar vindo Gama Doppler Phase 1 com um pattern bom, velho. A gente dropa não, né? Um dos bots drop veio pra gente. Passou a Flip ali já. É nessa caixa mesmo que ela pode cair. E na segunda pode vir a Diamond Gen, a Carambola, que é uma Doppler. Meu Deus, se viesse no K-Drop, eu ia ficar muito feliz de pegar uma dessa. Eu não sei porque eu não pensei nisso antes, mas estamos aqui agora tentando. Estraguei tudo. Estraguei tudo. Dropei uma faca, velho. Que que é isso, brother? Aqui já era, né? Aqui já era. Aqui já era, aqui já era. Nossa, veio uma de Go Blaze. Que isso? Que isso? O bot passou na minha frente, velho. M4 Masterpiece. Olha essa caixa, é maluquice. Essa caixa é maluquice. Se o modo clássico tivesse ligado, eu não ganhava. Ou seja, eu não tinha como ganhar essa batalha. Ganhava sim, mano. Nossa, dropei uma Volca no final. 10k. Mano, criamos uma batalha que pagou 10k no final, só que não foi pra mim porque eu não liguei o modo... Quer dizer, eu liguei o modo Underdog, né? Eu ia ter deixado o modo clássico. Caraca, será que eu descobri a combinação das caixas, mano? Começar a fazer sempre no modo clássico. Ó, o Bosch droppou o M4 ali. Já tá com 400 conto. Nessa batalha a gente tá bem, velho. Quero ver essa caixa Joker. Essa caixa é doida, mano. Doida, doida, doida. A Omega, não sei como que na última vez droppou uma faca pra mim. A caixa é de Line. Ah, vale pouco. Ó, passamos o View pra próxima caixa. Nossa, droppou o M4 Azimov. Eu vou começar a deixar esse modo clássico ligado, tô achando. Nossa, Butterfly! Não tamo ganhando. Não vou nem comemorar. Não vou nem comemorar que droppou faca. Não tamo ganhando. Não tamo ganhando e acho que nem vamos ganhar, velho. Esse bot do meu lado vai droppar só 5-7. É a maior probabilidade. Nossa, deu 10k a batalha. Deu 10k. Perdemos. Mais uma. Mano, é isso. Eu tô criando batalha boa, só que não ganho. Se eu tivesse ganhando, mano. Mas não, eu tô criando batalha boa e tô perdendo, velho. Não tô entendendo. Eu deixei o modo clássico. Vou abrir essas caixas ômegas aqui na batalha. E vou levar uma Flip Game embora, mano. Desse site agora, vem. Na moral. Ó, pegamos uma M4zinha. Três skin igual. Hum, uma casinha. Boa, boa, boa. Beleza. Tô bem, mano. Na batalha. Tô ganhando, por enquanto. Será que vamos levar uma? Essa M4 veio pra lacrar, mano. Vamos nessa. Duas caixas e acabou. Pronto, pronto. Traz pra casa. E? Boa. Beleza. Ganhamos uma. Valeu, valeu, valeu. Vou testar umas caixas diferentes. Uma combinação aqui que a gente não fez ainda. Só que, galera, agora é modo clássico nesses bots, velho. Eu vou droppar e eu vou levar embora. Na moral, mano. Olha a M4 que eu droppei. Dois mil e quinhentos reais. Tá boa. Essa caixa Bamboubi é muito louca, mano. Foi essa caixa que veio a Dragon Lion duas vezes já. Essa caixa não tem base, não, mano. Essa caixa é maluquice. Só que eu coloquei a caixa Joker no final, que é mais doida que ela. Vocês vão ver, mano. Pega, pega a visão. São as duas caixas mais insanas que eu encontrei no que drop até o momento. Ó, o pneu no ar vale o quê? Senhão, beleza. Mano, a gente tem dois mil de vantagem. O único problema é um bot dropar uma faca. Essa Masterpiece quinhentão. Agora, boa. Passamos da primeira fase. Agora é a caixa Joker. A caixa Joker é só vir em 5-7. Dropei uma Masterpiece. Ah, vale só quinhentos. Eu achei que valia meio pouco. Mas é só vir em 5-7 pros bots que acabou, mano. Ganhamos a batalha aqui. Isso, mano. M4 Resolve pra mim. Abriu uma vantagem de 3K de todos os bots. Vulcan é minha. Beleza. Vem, mano. Boa. Caiu na rede e peixe. Nossa, agora só 5-7zinha pra acabar bem, velho. 3-5-7, uma skin boa pra mim pra lucrar. Beleza, não precisa de nada. 5K, batalha boa demais, velho. Isso que eu tô falando. Beleza. Essa foi nice, mano. Nicezinha. Bom, galera. Vai começar esse desafio novo agora, então. Que é de pegar as facas Diamond Jams. E tô bolando aqui. Acho que eu vou fazer pra vocês um sorteio de umas facas Gamadoplers. Acho que são as facas que estão sensacionais no CS. Eu vou coletar aqui umas facas. Vou guardar e vou soltar um sorteio. Começa a nossa busca agora pelas facas Gamadoplers. Tentar tirar umas e ver se é Diamond Jam. Não tirou. Não veio Diamond Jam. Deixa no site. Vou fazendo essas trocas. Vucu-vucu. E depois tentar pegar uma Gangneer, mano. Essas caixas Bumblebee. Muito boa, velho. E a caixa Joker também top, mano. Top. São duas caixas que eu tenho vontade de abrir mais aí. Tipo, abrir a 100 de uma vez. Fazer um desafio. Hum. Me enfei. Me enfei. Me enfei. Me enfei. Deixei o modo clássico. O boss droppou coisa boa. Eu não droppei nada. E só tem duas Joker no final. Não vai dar pra sair loucura delas não, mano. Muito provavelmente vai sair só 5-7. Vamos descobrir agora. Quem sabe na última. Ah, tá bom. Eu aceito. Tá bom. Perdi. Galera, é duro. Tentamos transformar a Dragon Lore aí em facas ou em Gangneer. Mas acabou que não droppou muita coisa. Dava pra ter ganhado umas duas batalhas de 10k cada ali. Que eu acabei perdendo as batalhas por pouco. Próximo vídeo aqui no que drop eu vou fazer doideira, mano. Se você colar aqui no site, não esquece de usar o código e o login aí pra depositar. A gente se vê no próximo vídeo. Não perde, mano. A gente vai fazer essa grana aí da Dragon Lore que eu vendi. E se transformar em muito mais. Em várias facas e quem sabe numa Gangneer se tudo der certo que eu tô planejando. Então a gente se vê em breve com as estratégias de volta aqui no que drop. Tamo junto. Um abraço. Falou.